Que carai que é isso ai gente? Que que tão fazendo ai? Que porra é essa ai? Quem que é o líder ai dessa bagaça? Rapaz ta deitado ai chegou Ô! Que que tão fazendo ai da minha chaca ai? Ô! Êêêê! Que que é isso ai gente? Se que a chaca vai fazendo Meu Deus do céu! Que que ta acontecendo ai? Que que tá fazendo ai gente? Deixa eu levantar Quem que é o chefe ai dessa bagaça ai? Sou eu tio Que que você ta fazendo ai rapaz? Vem Quem é o senhor que ta ai? Fazendo o que na minha chaca ai? Eu sou o líder aqui Líder do cacete rapaz O senhor ta alterado O que que você ta fazendo ai cara? Minha chacinha olha o tamanho da minha chaca ai ó O tamanho da chaca e nem você ta chorando Meu Deus não entendo nem isso homem Vai trabalhar pra ter? Não eu procuro serviço ninguém me da Não interessa rapaz eu trabalhei pra ter isso aqui Vai ficar bravo por que? Ta pensando o que? Eu não to pensando nada Aqui já ta dominado Não interessa Aqui é resistência Cadê o documento da tua chaca? Cadê o documento da tua chaca? Não senhor não quero saber do documento Essa chaca aqui é minha e acabou Entra pra cá então Eu entro aqui é minha Vem aqui então essa tua chaca é tua chaca? Ta pensando o que? Você ta desrespeitando o movimento sem terra Que cacete sem terra rapaz É vamos trabalhar O presidente Lula O presidente Dilma O Zé Rainha O Teixeirinha Não tem negócio faz favor não Não tem negócio não Aqui ninguém entra Ah quero eu mas é minha chaca Então entra aqui eu quero ver Eu entro na hora que eu quiser Ai Ta pensando o que? Olha ai Estou aqui Vai fazer o que essa foice ai? O senhor não Pega essa foice ai Vamos ver Fuma dai Fuma dai Fuma dai Puta em terra Fia da puta Vem aqui de novo aqui Seu vagabundo Aqui não rapaz Você suma dai rapaz Vai Vai voltar Vai Vai voltar Pra onde rapaz Aqui não rapaz E cês tão fazendo o que ai também? Não Fez suma dai também Vambora Vambora dai Aqui não Aqui tem dona rapaz Aqui tá pra eu pra ter isso aqui Aqui não tem negócio não Ah Aqui não jacaré Tchau, tchau.